Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os casais que deveriam ter ficado juntos, mas não ficaram. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Homem-Aranha e Tigreza Branca, eles não são bem um casal e não houve lá grandes momentos, exceto aquele episódio do Kraven que pode dizer que até que rolou uma certa química entre eles, porque ambos perderam um parente próximo que significava muito pra eles. E eu acho que poderiam ter explorado um pouco mais esse aspecto, talvez colocando só um romance rápido, mas não acho que fez tanta falta assim eles não terem ficado juntos. Barney e Robin de How I Met Your Mother, um casal que chamava bem mais atenção do que o personagem ou seus inúmeros casos que ele teve, mas ainda assim infelizmente eles não ficaram juntos, porque fizeram todo um esforço pra que eles não ficassem juntos, sendo que eles combinavam muito bem, era uma dupla interessante que poderiam sim ter ficado juntos, Phoebe e Joey em Friends. Eu falei de How I Met Your Mother, é claro que eu ia falar de Friends. E é bem bizarro pensar que o Joey e a Phoebe foram os únicos do grupo que não ficaram com ninguém de relevância pro elenco, e eles deveriam ter ficado juntos porque eles tinham personalidades que combinavam entre si, tiveram uns momentos muito bonitos e que realmente dava pra ver que eles teriam futuro, mas fazer o que, né? Robin e Moça Maravilha, Cassandra. Bem, eles até poderiam ter feito um casal interessante, lembrando bastante aquele casal Mulher Maravilha e Batman, e além de terem personalidades que combinavam bastante entre si, foi um tanto comovente quando eles se beijaram devido à perda do Superboy, que era o amor da vida da Moça Maravilha enquanto era o melhor amigo do Robin, e acabou não dando em nada, principalmente porque o Robin tinha Drake e tem a Stephanie Brown, que é um relacionamento bem mais interessante devido às personalidades reversas, que geram uma temática interessante. E eu não lembro se rolou esse romance no Justiça Jovem, deixa aí nos comentários se rolou ou não, sei lá. Shun de Andrômeda e Jun de Camaleão de Cavaleiro Zodíaco ou Sensei. Esse é o famoso caso de potencial desperdiçado, não só de uma personagem que poderia ter sido utilizada pra as, mesmo que seja pra proteger a Atena, ajudar nas missões, dar algum conselho, ter algum papel-chave, como também de relacionamento, porque eles tinham todo o potencial pra ser um dos melhores casais, junto com a Shunhei e o Shiryu, mas não, o Kurumada preferiu que ela fosse apenas uma personagem com um amor platônico, na realidade, uma amizade com o Shun. Jíper e Pacífica de Great Falls. Pode ser que eu tenha me deixado levar pelo ship Jíper e Pacifica? Muito provavelmente, mas... Mas aquele episódio da mansão Northwest, inegavelmente, deu combustível para que eles pudessem ser um casal, tinha todo o potencial, que eles poderiam desenvolver um relacionamento, ser um casal bem fofo e interessante, mas infelizmente isso não aconteceu, e é claro que eles flertaram mais uma vez naquelas comics oficiais lá do Great Falls, mas não, eles não ficaram juntos, inclusive no Estranha Gerdon, simplesmente fingindo que nada daquilo aconteceu. Ah, e fica de brinde que aquelas meninas lá do Labirinto de Milho, na minha opinião, também teriam formado um casal maravilhoso com o Jíper, porque eram meninas maravilhosas que formavam uma ótima química, e eu queria ver bem mais essas personagens, principalmente desenvolvendo um relacionamento mais duradouro com o Jíper. Tails e Zoe em Sonic Boom, outro casal que teria funcionado muito bem, eles deveriam ter ficado juntos porque, bom, era um relacionamento muito bom, tinham personalidades que combinavam um com o outro, era muito bom ver a interação entre eles, mas não, simplesmente esquecendo que a personagem existe. Kik Butovsky e Scarlett Hossett, simplesmente uma personagem que funcionava muito melhor pra ser uma namorada do Kik, do que a Kendall ou a Jackie, que, tipo, porque ao começar aqui, absolutamente ninguém quer que o Kik fique junto com a Jackie por causa da personalidade dela, e apesar de ser interessante a temática dos opostos, da Kendall ser toda certinha, e o Kik todo radical, sim, é uma proposta bem interessante, rende uns momentos legais, não se compara à interação que o Kik teve com a Scarlett, que, inegavelmente, é bem mais comovente, bem mais interessante, bem mais legal, e que você torce pra que eles fiquem juntos, mas ela acabou só aparecendo em um mísero episódio. Clarencio e Amy, Clarencio, otimista. Quando eu vi a interação dos dois, eu basicamente falei, ela precisa ser a namorada do Clarencio. Eles são muito legais, ela é uma personagem interessante, eu gosto da interação de ambos, eles funcionariam muito bem como casal, mas ela, infelizmente, só apareceu em um episódio e nem é citada novamente. Johnny Bravo e Heather. Nesse caso, eu até fico um pouco triste, porque, bem, o Johnny, a graça do desenho é ele constantemente tentando encontrar uma mulher, só que ele é rejeitado por causa das chegadas dele, que não são muito bem vistas pelas mulheres. Aí a Heather é a única mulher que dá moral pra ele, e que é muito legal ver os dois juntos, porque eles combinam muito, eles são um casal bacana que você quer acompanhar bem mais, mas, infelizmente, ela não aparece mais e o Johnny volta a estaca zero, o que é bem melancólico, diga-se passagem. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vistas querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e enxergar o like, caso gostem dos meus vídeos. Então, senhoras e senhores, tchau.